e a gravar aqui essa essa é a nova box que vai estar saindo aí para vocês que a galerinha tá dizendo que é muito boa então vou tá analisando agora junto com vocês então espero que vocês gostem a data mine saiu aqui rapidamente falando sobre a nova mini box a curso curso of dreads né aqui mais para baixo também saiu algumas novas cartas é o superior de um que todo mundo tá vendo sobre o evento que vai ter agora as cartas do drop do de um e essas outras cartas aqui que foi vazada a gente também vai tá dando olhadinha sobre ela né que eu mexo a piroteste e o destruidor de núcleos e o azete que pide a lombriga guerreira né e saiu também aqui algumas esteira de duelo é todas as informações aqui vocês verem aqui através do nosso site né então basta você dar uma olhadinha no nosso site e você vai ver todas as informações inclusivamente aqui eu falo bom né que vai tá a gente tá fazendo toda a cobertura aqui do mundial então vai lá no site faz a cobertura da olhadinha e vem aí participar na nossa live que vai ter a cobertura aqui do mundial com fé em Deus o ar de ficar acordado e a de transmitir para vocês pelo menos eu vou tentar beleza então vamos lá aqui a gente vai aqui sobre todas as caixas da box né e aqui a gente já vai ter na mini caixa tô tudo sobre a minha box né vamos pegar aqui o curso of dread mini box e aqui agora a gente vai tá analisando se realmente essa mini box ela promete ou não então vamos lá então não esquece de vir aqui para streamcraft deixar o like compartilhar essa live gente vamos lá primeira carta que assassino revendo revendedor vou chamar assassino revendedor porque aquele nome é de revendedor é escrito de que é esquisito de falar vamos lá um zumbi ritual você pode invocar esse cara por invocação ritual com qualquer magia de ritual vendedor uma vez por batalha se esse cara de batalhar com um monstro do oponente durante o cálculo de dano efeito rápido você pode banir um monstro zumbi do seu cemitério esse card ganha 300 de ataque se esse card invocar por invocação ritual foi enviado para o cemitério você pode adicionar uma magia do ritual do seu deck a sua mão e se isso acontecer envia um monstro vendedor do seu deck para o cemitério você só pode usar o efeito do assassino revendedor uma vez por turno ele tem 2400 de ataque zero de defesa até então não achei lá essas coca-cola toda aí do assassino revendedor né mas eu gostei de ser zumbi cara né olha lá cara zumbi é bom vampiro vampiro em ação vamos lá zumbi espalha praga é uma carta regulador beleza ela tem duas estrelas se esse caso estiver no seu cemitério você pode colocar um card da sua você pode colocar o card da sua mão no topo do deck invoque esse cara por invocação especial mas mana o quando ele deixar o campo cara é interessante né a parte triste é que você vai tipo ser menos um né você vai invocar ele mas você vai ser obrigado a colocar um card da sua mão no topo do seu deck eu preferia que o card da minha mão eu colocasse no final do deck eu embaralhasse esse negócio de colocar no topo do deck pode ser bom mas pode ser muito ruim também que você poderia fazer isso aquela casa que você não quer né aquela casa que não tá tendo utilidade para você você colocar lá no fundo do deck então acho que é melhor do que colocar no início mas eu gostei por ser zumbi florescer brilhante é uma carta também de regulador é um zumbi ela tem uma estrela se esse card foi enviado para o cemitério você pode banir esse card do seu cemitério adicionar um monstro zumbi de nível 5 ou mais do seu deck a sua mão ou se o mundo zumbi estiver na sua zona de campo em vez disso você pode invocar por invocação especial do seu deck e além disso em qualquer caso você não pode invocar monstro invocação especial pelo resto desse turno é certo monstro zumbi você só pode usar o efeito da florescer brilhante uma vez cara muito bacana viu olha bacana a gente já leva né fugir um pouquinho aqui do deck de vampiro é porque a gente eu gostei tanto do deck de vampiro que tudo que eu vejo zumbi eu já penso encaixar no deck de vampiro dá para se encaixar no deck de vampiro dá mas quando você tem um mundo zumbi né acaba sendo mais forte e poderoso essa carta no deck de zumbi e logicamente vai ser meio complicado você vai poder jogar com o deck de vampiro né sem o campo do vampiro então a gente vai ter que analisar muito bem mas eu gostei bastante desse florescer brilhante vamos lá agora a gente vai para as cartas aqui sr beleza das cartas sr temos aqui agora o fablet unicórnio é o unicórnio um fantasiado né ele é um síncron você vai precisar de um fablet tuner mais um monstro não tuner se ambos os jogadores possuem o mesmo número de cartas na mão nas mãos nas mãos os efeitos de spell trap trap card efeito de monte que seu oponente ativar são negado cara carta muito boa mas porém você tem que tá tem que ter o mesmo número de cartas que seu oponente tem cara na mão então essa carta ela é boa no mesmo tempo ruim uma carta que você pode utilizar para você atacar logo no início né você fazer um esquema que você consiga deixar a sua mão com mesmo quantidade de cartas que a mão do seu adversário para você automaticamente não atacar nele fazer alguma coisa nesse sentido essa carta pode ser muito boa o problema dela que ela é uma carta exclusiva para deck que você vai ter que utilizar o fablet né você vai precisar de um flávio fablet tuner então é isso aí é deixa um pouco a desejar se ele fosse qualquer regulador entendeu ia ser uma carta automaticamente que entrar no meta atual cara ela poderia entrar em qualquer deck de sincro e aí acabaria sendo muito bom mas vamos lá origem revendedor origem do revendedor a carta aqui do revendedor essa 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 carta pode ser utilizada para ritual de invocar qualquer vendedor qualquer ritual de monstro vendedor de sua mão ou cemitério você também deve homenagear monstro de sua mão ou campo e bandir monstro zumbi do seu cemitério cujo nível é tortais seja igual ou superior ao nível do monstro ritual que você invocar por essa invocação então é tipo aquela carta da do anjo né você pode utilizar né só que essa é um pouco melhor porque pode ser maior então você pode utilizar na mão do cemitério monstro para você invocar um ritual de vendedor né que não é vendedor gente a venda é vendrede vendrede né tipo isso aí né é vamos lá é se um revendedor slayer s que você controla seria destruído por batalha por efeito de monstro você pode ou por efeito de card né você pode banir esse card do seu cemitério em vez disso também um efeito parecido com o efeito da saiba então a gente tem que ver por enquanto a gente só tem um monstro aqui revendedor né que é mais ou menos bom eu não achei ele lá essas grandes coisas mas o ritual dele cara é muito bom então olha é interessante cara é interessante interessante porque o ritual dele é muito bom então vamos vamos ver como é que vai ser esse deck aí até então tá tá mais ou menos cara até então as cartas que eu analisei aqui não tem que ter um conjunto né vamos continuar zumbi nada azul com zumbi da porrada se esse card na posse do seu dono foi destruído por um caso do oponente por batalha ou por efeito de card você pode escolher um monstro de nível 4 menos no seu cemitério é certo a zumbi nada invoca por invocação especial beleza se cai na sua posse do seu dono foi destruído por um card do oponente por batalha ou por efeito de cara você pode escolher um monstro de nível 4 menos no seu cemitério é certo zumbi nada invocar por invocação especial é interessante é uma carta também muito boa carta que soma mais um mas você tem que ter um monstro lá no seu cemitério para você invocar será se essas cartas vão combar com o vampiro cara deus ajude vamos ver né é o revivido do vendedor se essa carta em sua posse é destruído pelo card do seu oponente por batalha por efeito de card enviado para o cemitério você pode invocar esse cara por você pode invocar essa carta mas baní-lo quando ele sair do campo um vendredi monstro é o vendedor monstro ritual convocado usando essa carta no campo ganha esse efeito se você usar essa carta para você invocar um monstro ritual vendedor você só pode estar utilizando o efeito anterior do vendedor uma vez por turno uma vez por turno efeito rápido você pode segmentar um monstro especial convocado que seu oponente controla e baní-lo você pode segmentar deve ser você pode selecionar né um monstro que foi invocado por invocação especial que seu oponente controla e baní-lo olha muito bacana cara isso aqui acaba sendo muito bom mesmo que hoje o meta hoje o do links ele roda com muito música invocado invocação especial diga nosso amigo pistola nosso amigo news entre outros dragões aí então é uma carta interessante que se você utiliza ela para fazer um ritual né de um monstro vendedor acaba sendo muito bom olha aí o monstro zumbi olha o vendedor dando força aí cara essa carta aí olha show de bola nova saiba será não sei vamos ver vamos ver aqui agora o necro dragão zumbi de olhos vermelho uma carta zumbi sincro efeito um regulador mais um monstro não regulador mais um monstro não regulador ganhe sim de ataque e defesa para cada monstro zumbi no campo e no cemitério quanto outros monstros zumbi foram destruídos em batalha você pode invocar por invocação especial um monstro zumbi de qualquer cemitério no seu campo cara quando outro monstro zumbi foi destruído em batalha você pode invocar por invocação especial um monstro zumbi de qualquer cemitério no seu campo você só pode usar esse efeito de necro dragão zumbi de olhos vermelho uma vez por turno cara muito bacana será se o efeito dele comba quando ele mesmo é destruído olha aí eu já não sei entendeu quanto outro monstro zumbi foi destruída quando outro monstro então não comba cara e quando outro monstro zumbi foi destruído em batalha mas é bacana esse síncro velho olha esse síncro eu gostei porque ele pede um regulador mas um monstro regulador simples assim não não precisa de nada mais nenhum detalhe e o interessante dele que se você tiver no campo você pega outro monstro que seja zumbi esse monstro zumbi foi destruído você pode invocar qualquer monstro cara até no cemitério do seu ou do seu oponente cara então isso acaba sendo interessante enquanto outro monstro zumbi foi destruído em batalha é interessante eu gostei dessa cartão eu gosto daquele síncro gente que tem um efeito é gostoso de se jogar o efeito e realmente que seja aproveitado de alguma forma e que ele seja fácil de invocar não esteja tipo nenhum critério como é o nosso amigo aqui em cima que ele tem um critério específico e precisa de um fábrica de túnel já esse aqui você precisa de qualquer túnel de qualquer regulador então realmente muito interessante vamos lá é uma dragão do planta numa carta fusão o e o efeito dois monstros com o mesmo atributo bacana dois monstros com o mesmo atributo até aí joinha então se encaixa até o deck de herói aquele deck de herói que você coloca aquela polimerização deck de news então dois monstros com o mesmo atributo mas tipo diferente a tudo bem mas tem que ser tipo diferente até então aí já deu a dificultada seu oponente pode escolher seu oponente não pode escolher esse card ou monstro no campo com o mesmo atributo que eu deste card como alvo de efeito de card uma vez por turno efeito rápido você pode declarar um atributo até o final desse turno esse card se torna desse atributo caralho rapaz é interessante com o mesmo atributo que nesse área de horas seu oponente não pode escolher esse card ou monstro no campo com o mesmo atributo que eu desse card como algo de efeito de cards é feito que seja efeito de alvo então mas ainda assim é interessante cara pena que ele tem um ataque muito baixo mas ele não deve ser difícil de invocar e você também precisa de uma pole você precisa de uma pole são poucos deck hoje em dia que você utiliza a polimerização né se fosse uma fusão de contato ia ser joinha mas né aqui não fala sobre contato ia ser lindo se fosse de contato você só precisa ter o outro monstro no campo dos monstros né como ele quer né com mesmo atributo mas diferente nome e aí você pudesse invocar ele do seu é mais infelizmente vamos ver vamos analisar gostei mas não gostei vamos lá rei das bestas bárbara é um monstro de dois quatro seis oito estrela besta guerreira você pode invocar esse cara por invocação você pode invocar esse cara por invocação normal baixado sem oferecer tributo mas seu ataque original se torna mil e novecentos você pode oferecer três monstros como tributo para invocar esse cara por invocação tributo mas não para baixar se invocar dessa forma destrua todos os cards que seu oponente controla gente olha olha carta top a severa como assim cara carta boa 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 boasíssima boasíssima vamos lá que eu vou explicar porque ela tem um ataque fuderoso de três mil beleza olha isso cara o ataque fuderoso de três mil então ela tem um efeito que é muito bacana quando você invoca ela né é deixando de tributo três cartas três monstros no campo tem três monstros e você invocar ela isso realmente é muito difícil no geral em todo o contexto você vai invocar ela normal por invocação padrão normal baixada ela vai ter o ataque de 1900 mas aí entra aquela magia fuderosa uma carta legado então você usa o legado nessa carta papufo ela volta com três mil parceiro então olha essa carta aqui ela pode entrar com um suporte interessante em vários decks agora né então olha essa carta me chamou atenção essa carta me chamou atenção porque eu sei que o legado quando tirar ela do campo e ela voltar ela volta com três mil de ataque isso acaba sendo um benefício muito grande já que você vai ter uma carta que você pode invocar normalmente e você pode tá utilizando ela aí com um legado então a gente tem que ver quais são as cartas que você encaixa um besta guerreira e se aproveite também de uma besta guerreira então eu gostei dessa carta não sei vocês aí mas eu gostei a galeria tá tá meio chateado aqui na live mas eu gostei rei da besta mas peluguel eu gostei dessa carta gente eu adorei essa carta realmente no deck raiz de peluguel daria bom mas o deck hoje em dia de peluguel né fado não sei não sei mas vamos lá renascimento de vai pé renascimento de vai ter uma magia né ative somente sim ative somente e se os únicos monstros no seu cemitério são monstro réptil selecione envolve por invocação especial um monstro não turnendo do seu cemitério para o seu lado do no campo mostro especial dessa por esse efeito é destruído durante sua fase final daqui de além né já que você precisa ser é um cemitério não mostro réptil não entendi ative somente se os únicos monstros no seu cemitério são monstros réptil eu acho que é muito do tipo réptil né eu acho que seria isso lembra muito além né em si mas eu acho que teria mostro ela está réptil mas réptil em português da Bahia João Santana me ensinou que seria réptil vamos lá aqui agora agora a gente tem a tartaruga pirâmide ela tem quatro estrelas ela é zumbi quando esse card foi destruído em batalha enviado para o cemitério você pode invocar por invocação especial um monstro do tipo zumbi com dois mil ou menos de defesa do seu deck interessante cara a única situação ruim que ela tem que ser destruída em batalha se ela simplesmente fosse enviada do campo cemitério ela seria uma carta que poderia ser considerada meta viu para o deck de zumbi aí um problema dela que ela tem que ser destruída em batalha e hoje em dia nem todo mundo destrói carta em batalha mas ainda assim é uma carta que eu gostei da boxe a casa até agora que mais me chamou atenção gente foi o rei das bestas bárbaro incrível que pareça isso aqui foi o que mais me chamou atenção não sei porquê mas foi o que mais me chamou atenção lógico que eu gosto do arquitipo zumbi porque eu gosto do do arquitipo da vampira né então vamos continuar vamos lá o foi fablet se gastosite o fablet gostosão o gato gostoso quando essa carta é descartada enviado ao cemitério quando essa carta aí não quando essa carta é descartada enviado ao cemitério deixou uma carta virada para cima no campo beleza se você precisa de alguma forma descartar essa carta enviá-la para o cemitério você destrói uma carta virada para cima no campo beleza ela é um regulador né não sei se você fizer uma invocação né um monstro 5 com ela automaticamente vai com vai ativar o efeito porque aqui tá meio bugado na tradução mas quando essa carta é descartada enviado ao cemitério automaticamente quando você faz um 5 você não tá descartando né em teoria né você tá enviando para o cemitério mas descartar eu acho que existe muitas cartas específicas que fala para você descartar uma carta e comprar outra ou descarte uma carta essas coisas entenderam então eu não sei se realmente a tradução aqui tá bugada ou se realmente se trata de uma descartação né você descartar para você né destruir uma carta no campo seria bacana se simplesmente você fizesse um clínico um síncrono ela fosse enviado para o cemitério e o efeito dela fosse funcionar se for dessa forma ia ser muito bacana e essa carta ela vai ser para você tá invocando aqui né o cavalozinho né o cavalo unicórnio né que automaticamente né acaba que não bugando essas são aqui as ursr aqui da box gente né eu eu tô fazendo essa leitura aqui na nossa live então essa leitura aqui vai ser transformada também em vídeo né quero convidar vocês para nossa live eu vou perguntar a galerinha agora se quer que eu continue lendo né as cartas r normais mas no vídeo por enquanto vai ficando por aqui eu gostaria de saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo aí que foi gravado em live é que que vocês acharam dessa caixa que é que vocês acharam da box das cartas rsr né se vocês acham que vai combar muito bem se o vampiro vai nascer se o zumbi vai ficar forte qual foi a melhor casa que vocês gostaram no jogo deixa nos comentários compartilha esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu e e aí